Ei, pessoinhas! Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com esse ícone, né gente? É ícone da internet, de memes, de tudo. Alice, Alice, meu Deus! Que ela é lufana! E eu também! Nós lufando juntos, gente. A gente vai dar a mesma casa, meu Deus, a gente é muito amiga. Ai, estou muito feliz de estar aqui. E hoje o que a gente vai fazer, Alice? A gente vai imitar fotos Tumblr. Será que vamos conseguir? Pode, vai dar super certo. Você acha bem confiante? Eu não estou muito confiante, assim, porque eu não sei. Embora a gente pareça muito Tumblr, como a gente é Tumblr? Então, mas pode ser que dê um probleminha. A gente vai imitar fotos Tumblr de amigas. Vai dar super certo. Você está super feliz, né? Que eu te convidei para isso. Então já pensa para eles curtirem e se inscreverem, que eu já começo assim. Vou te usar um pouco, né? Porque só eu falo? Tá bom, galera. Então curte aí, se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse. E vai ser muito legal. É, siga a gente nas redes sociais também, tá amor? Instagram, né? Facebook, tem Facebook? Eu tenho Facebook. Então não segue no Facebook não. Mas eu tenho página. Você não tem página? Tem uma página. Hoje em dia é página. Eu acho que eu até tenho, mas eu acho que eu nem uso. Então tá. Siga lá no Instagram. E eu no Instagram e eu na página. O YouTube também você tem. Ali Cereja. Ali Cereja. Então, vamos lá. Vamos lá. Vai dar super. Taca de perna esse carinho. A gente vai tentar reproduzir essa foto que vai aparecer aqui. Olha. Nossa, muito fácil, né? De boa. Level 1. Level 1. Vai ser tranquilo. Quando eu vou fazer a menina do boné, e aí eu peguei esse boné, vou ter que tirar isso, né? E a gente pegou um chicletinho pra ver se você... Você sabe fazer bolha? Eu... A gente vai ver agora. Então vamos lá. Vamos lá. Passa, passa. Deixa eu tirar esse meu negócio. Uh! Beleza. Vamos lá. Vamos sentar. Tipo assim. Meu Deus do céu. Ai. Vai pegando o seu chicletinho. Por que eu não escolhi fazer direito? Eu vou pegando isso daqui, peraí, pra dar um... Um ar de gangster, né? Gente, a gente não vai pegar as cores realmente. Não temos, né? Né? Ah, você veio com o tênis certinho de barriga. Menina, olha só. Você já estudou, né? Eu já vim preparada. Preparada. Desculpa. Opa, tudo bom? Revelações aqui. Tô ótima com esse boné. Deu certo? Eu adorei. Ah, super legal. Você pegou só um? Será que só um vai dar? Não sei. Peraí, gente. Acelera aí. Dois mil anos depois. Vamos lá. Não tem como. Tem que achar que ele... Ele vai, meu claro. Esse é meu tumor. Vai ser ótimo, galera. Não, peraí. Você acha que isso aí tem que pegar mais um? Ou será que eu vou arrolar? Peraí. Peraí. Vamos lá. Aqui, a mãozinha aqui. Como é isso aí? Vai. Vai. Acredito que isso é só. Acredito. Você vai conseguir. Nada impossível. A gente vai tirar sem a mão mesmo. Vai. 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 Gente, a gente vai se expressir a bola pela língua mesmo. A gente vai dar assim. Elas estão de olho fechado, ou é verdade? Foi? Ela deu isso. Foi ótimo. Foi ótimo. Vamos ver. O resultado? Muito bom. O resultado foi esse, tá? Essa é a expectativa. E essa é a realidade. Muito melhor. Aí vocês vão votar qual ficou melhor. Eu acho que é melhor. Vamos se esforçar pra ser na próxima? A gente vai pra segunda opção aqui. Vou tirar o nosso talento. Que eu acho que vai dar mais certo essa. Vai. Porque essa é um pouco mais fácil. Eu acho que essa que era o nível 1. A gente começou com o level 3. A gente vai reproduzir essa aqui. Que é facinho. E essa inspira que ela tem uma tatuagem. A gente não tem tatuagem, tá? Então a gente vai desenhar uma na outra tatuagem, gente. Vai dar pra eu pensar que eu desenho super bem. Eu também. Vai. Vamos lá. Mostra pro pessoal. Tá focando, meninas? Gente. Aqui, meninas. Se você poder, você pode estar adquirindo a sua biologia. Não, gente. Na verdade, é o símbolo do infinito. Só que é o 8, né? É, gente. Eu vou fazer o 8. Tudo bom. Fica retinho aqui pra ajudar a bebê. Gente, a brincadeira é essa? A gente envaseou a tatuagem dela. Não, eu tô com a beia. Calma. É mais pra você. Olha. O legal é que não tá saindo esse fingo. É pra vocês lembrar de vir pra sempre. O banho não vai sair. É, até queria, mãe. Olha que lindo e finito eu fiz. Olha que lindo. Olha, gente. Fui ela e ela fez. Vamos lá. Aí elas tampam lá o olho. Ah, não sei se elas estão sorrindo. Porque é tudo... Elas estão com a língua? Elas estão com a língua? Eu acho. Eu acho que a minha língua é enorme. Eu não faço qualquer coisa. Vai ver aí, mãe. Elas estão com a língua? Ah, uma tá com a língua. Qual que é a que tá com a língua? Ajuda a gente aí, editora, por favor. Qual que é o cadáver? Vai dar certo. Ah, tem que ser assim, tá? Assim? Vem com a gente, hein? Vamos lá, Clara, aprendendo. A primeira é fazer 4 horas. Vamos lá. Coloca esse negocinho pra cá, pra ficar mais bonitinho. Eu vou tirar esse aqui. Tá, ó. Isso, arrasou. Tem que aparecer o pé e tudo? Não, só daqui pra cá. Ah, tá. Ele tá bem sem. Vamos lá, pera aí. Tá mostrando meu suvaco? Pera aí. Um minuto, pera aí. Ah, calma. Meu chão. Tá massa. Tá cobrindo com cabelo o suvaco. Tá incrível. Tá ótimo. Você tá com a mão fechada, né? É. Tá. Fala quanto deu. Nossa, eu acho... Ai, meu suvaco não tá tão completo, mas ficou boa. A gente dá uma clareada, né? E aí, ficou... Ó, mas ficou legal. Ficou melhor. Olha, a gente não tá na praia. É. Tem todo um processo. Ó, essa é a expectativa, essa é a realidade. O que vocês acharam da foto 2? Eu acho que ficou melhor. Eu acho que ficou melhor do que a primeira, né? Vamos escolher qual que a gente vai querer agora. Vamos lá. Essa. Bom, agora a gente vai escolher a próxima que a gente vai fazer, que é essa daqui. Vai dar su... Que essa vai dar 1, hein? Essa é um nível já 6 ou 7. 39. Tudo bem. Vamos lá, vamos lá. A gente vai ficar tatuada o vídeo inteiro, né, gente? Fui tatuada pela Bia. E olha do que deu. Vamos lá. A gente tem que jogar o cabelo pra cá e você vai ter que pegar o cabelo com movimento, mãe. Tá bom? Pode ficar aí. Pode ficar, talvez, tipo, apertando. É. Fica apertando, tipo, toda hora, assim, pra ver. Pera aí. 1, 2, 3. Aí você conta até 3. Aí você vai contar... Quem vai contar aí até 3? Porque aí eu tô com medo de bater na sua cabeça, na verdade. Você tem que bater na foto. Mãe, conta você. 1, 2, 3, que aí você que vai tirar a foto, entendeu? Tá. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí você conta 4 outra, gente. Não, pera aí. Tem que ser bom. Pera aí. Não, pera aí. Fala, fala. Começa pra cá. Começa pra lá. Fala 1, 2, 3, mãe. 1, 2, 3. Eu tô ficando fogo toda, gente. É assim que faz uma foto dela. Não, não, não. Não, não, não. É isso aí. Mãe, meu amor de Deus, fala que você não tirou. Eu morri. 5 mil. Eu acho que, pera. Essa foi... Essa foi 146 fotos que ela tirou. 146 em 2 minutos. Ó, que foda. Ah, foi, foi, gente. A gente vai escolher um... Ah, não. Foi, foi, foi. Não quero fechar nessa? Não sei. Você fecha nessa? Vamos fechar nessa. Vamos, pronto. Pronto. Fica muito bom. Essa é a respeitativa e essa é a realidade, hein? Que que você... Ó, eu acho que até agora a gente... A segunda foi a que mais... É, foi a que... Agora a gente tá indo pro nível mais hard, que a gente vai ter que sair desse... Desse branquinho que a gente... Você já peguei. Você já pegou? É que agora você vai passar mal, que a gente vai colocar o máximo moletom, tá? 30 graus. Vamos lá. Boa sorte pra nós. Que pesquinha. Vem com a gente. Vem, galera. Bom, a gente vai continuar aqui só pra essa. Que a gente vai sentar aqui, ó. Vem com a gente. Ó, olha aqui. É assim que senta, tá bom? É assim que senta, tá, gente? A gente vai reproduzir essa foto aqui. E aí, por isso que tá o cobertorzinho. Ai, tão bonito. A gente tirou a meia. Meia meia do E. Arnold. Quem já assistiu esse... Já gostou? Um dólar. Vamos lá. Gente, eu vou te dar esse moletom pra gente parecer gêmeas. Aí eu vou usar esse. E como eu tô de brinco de argoga, te dar brinco de argoga, a gente vai ter que prender o cabelo. Todo o processo, né? Acelera aí. Música De perna de índio... Tudo bom? Olá! Perna de quê? De índios! É... Será que pode falar ainda? Será do jeito? Perna de índio, que é como eu aprendi, né, gente? Não sei se essa é realmente a perna do índio, mas é o que me ensinaram. Aí alguém... Quem que vai... Ah, você que vai me apertar. É isso? É isso, galera. É isso, né? É, produção. Você que vai... Fazer o hum... Com delicadeza. E é isso, gente. Vai dar tudo certo. Passa a mão? Pelo amor de Deus, você me traumatizou, gente. Quem assistiu a trollagem sabe que eu tô traumatizada quando minha mãe fala que eu vou arrumar meu cabelo. Você não assistiu, né? Ai, você que não é minha fã, né? Não, eu assisti vários. Não, eu assisti vários. Pronto, vai lá. Ai, ela tá, pode ir embora. Faz ir embora, vai. Mãe. Por que a gente não consegue se concentrar mais igual do tanto, né? Vamos lá, atriz, atriz, atriz. Atriz, vai embora, vai embora, vai. A gente precisa saber que a gente tá de olho fechado, tá? A gente tá puxando a minha cara, mas... Eu tô... Vai fazer isso. Me perdoa. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Ah! A gente tá bem meia, né? Isso aqui é suor. Ei! Tá bonitinho, né? Ah, ficou... Ficou... É... Hum... Eu acho que foi a melhor que a gente conseguiu. Eu falei que você tá assim. Pode fazer uma versão alternativa. Pode fazer uma versão alternativa, gente. Aí vocês escolhem qual... Vai, pega! Tá com medo de pegar o celular. Pelo amorzinho. Vai, pega. Respira. Essa. Eu acho que ficou melhor. Eu acho que essa ficou melhor do que a original inclusive. Vamos ver? Essa aqui eu acho que é essa. A gente fechou nessa? Eu prefiro. Prefiro. Então vamos pra próxima. Qual que a gente vai querer? Bom, a próxima é essa foto aqui. Bem mais difícil. Já... Já... Já, né? A gente já usou. Mas eu acho que a gente já tá pronta pra essa fase. É verdade. Já a gente se preparou pra esse momento. Já amadureceu. A gente já colocou as meias, né? Pra ficar bonitinha. E agora vai ficar de mão na cabeça. Vamos com a gente! Vem! É essa ou essa? Eu não sei, minha vez. A gente fica assim, né? Peraí, o cabelo. Peraí. Ai... É... Essa é a realidade! É... 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 Eu tô morrendo! Vai! Tira logo, meu Deus! Tira! 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 Ai! Eu assino a supertát. Meninas, eu morri! Meninas, eu assino a supertát. Tenho esse like! Olha, a tatuagem tá aqui ainda, hein! Dá esse like aí, hein! Galera! Porque... A gente merece, hein? Deixa eu ver como ficou Tá, gente, tá fresquinha, né? Olha, tá ótimo, viu? Super frio aqui no Japão Gente, ó Poderia ter ficado pior, hein? Essa é a expectativa Essa ficou muito fofa Ai, gente, eu tô muito vermelha, né? O que que tá acontecendo que eu tô vermelha? Ah, eu acho que... Bom, essa é a expectativa, essa é a realidade Eu acho que a gente foi bem nessa Foi melhor do que eu imaginei, sabia? Vamos sair dessa posição que eu tô fazendo Vamos pra próxima Chegou a hora da última foto E você tá bem gris, né? Eu tô bem feliz, aliviado que acabou que eu tava fazendo Não, não, não Que eu realmente vou respirar E é essa fotinho aqui, ela é mais tranquila Só que a gente vai fazer uma versão alternativa dela também Ah, você já sabe qual é a versão alternativa? É, você coloca o dedo no meu nariz Ou você coloca... tipo isso Não precisa colocar o dedo de minha nariz Só isso é na chão, entendeu? Tá bem limpinho, poderoso Hoje eu tô sonhando Vamos lá Vamos lá Você senta de lá pra cá e eu de cá pra cá Você entendeu, gente? É todo um processo Não, mas a nossa cabeça tem que entrar Tem que ter uma conexão de cabeça Tem que ter uma conexão, né? Tem que ter uma conexão de cabeça Tem que ter uma conexão de piolho Aqui, cabeça com cabeça, entendeu? Dá certo Espera aí, deixa eu cobrir o surraqueira Espera aí Agora a gente vai fazer a mensagem Mas faz mais sério, você tá rindo muito Isso Eu tô sentindo muito É a maldade do mundo Eu posso dar da mensagem? Eu tô tremendo Eu fui, pelo amor de Deus Olha que foi Um dia, um negócio Ah, foi isso galera, hein? Adorei O charme, o glamour Espera aí, vamos escolher pra ver a... Essa é 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 a... A gente vai usar a primeira A gente usa a primeira porque... Essa aqui Essa aqui Nossa, ficou perfeita Ficou perfeita Então, essa é a expectativa E essa é a realidade Bate aqui, bate aqui Ficou topo Agora bate os... A gente, a gente fez tatuagem Da amizade E vocês vão comentar qual que vocês acham que ficou mais parecida A 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 6 E as que eles gostaram mais também É Ou se vocês gostaram mais da nossa versão alternativa do que a versão Tumblr original, né? Eu prefiro Eu também Pronto Ai, super soltâneo isso aí, galera Olha, suei, hein? Suei Nossa, eu tô aqui, ó Eu tô aqui, ó A casa inteira A casa inteira a gente falou Uma menina Gente, espero que vocês tenham gostado Muito obrigada, gente Eu amei Se você quer mais vídeos Quando eu voltar, me soma de novo É isso que eu tô falando Se você quer mais vídeos com a Alice Comentem aí Porque quem sabe a gente vai fazer uma parte 2 Já manda a conta Porque quem comentar já transfira O que é isso? Ela que tá falando Dá pra seguir Não Não Então é isso Sigam a gente nas redes sociais Curtam esse vídeo Se inscrevam no canal E é claro A gente te liga, tá, bebê? Beijinho, tchau 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 Tchau